Música Ah! Antes que eu me esqueça, eu tenho um aviso muito importante para vocês. Assim como mágica, peça teatral, osa, linda arco-íris, tudo é possível, será realizada em novo endereço. Teatro Paulo Altran, no Shopping Novo Batel. Dia 14 de outubro às 16h20, dia 15 de outubro às 20h e dia 22 de outubro às... Ah sim! Claro! Dia 22 de outubro às 16h20. Na Semana das Crianças, você, Dorothy e seus amigos vão se aventurar e se divertir muito no mágico mundo de Oz. Garanta já o seu ingresso! Música 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 Música